Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo de bastidor, provador, vai estar uma mistura que eu amo. A gente vai de novo gravar na Paulista, que sabem que é minha loja favorita. Então eu quero levar pra vocês e mostrar como é que funciona aí os bastidores, fazer um tour pela loja, mostrar as novidades e experimentar algumas peças pra vocês. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo diferente. Olha quem já tá aprontando aqui. Não é dona cachorra. Hum, dá oi pra isso aí do YouTube. E deixa eu mostrar meu look pra vocês, gente, que é todinho da Renner. Esse blazer todo em linho. É um trijunto, na verdade, com essa camiseta também em linho. E a calça é maravilhosa. Gente, esse conjunto é chiquérrimo, chiquérrimo, chiquérrimo. E o que eu mais gostei é que se tiver calor, fica bonitinho, sabe? A regatinha em linho com a calça. Então dá pra tirar o blazer numa boa, perfeito aí pro verão. Nossa, eu tô apaixonada nesse trijunto. Eu sabia que eu ia amar e que eu ia usar muito, que eu vou usar muito esse blazer, com certeza. Ele é perfeito. Já mostrando pra vocês a tralha que eu tô levando lá comigo. Então é tripé. Aqui eu vou ter que trocar de roupa pra fazer uma foto pra cear. É bolsa, é garrafinha. Ainda vou pegar o Yopro pra gente tomar. É tipo assim, sai cheio de tralha, parece que eu tô me mudando. Mas tô doendo, só indo fazer provador. Então vamos comigo acompanhar lá. Quando chegar eu começo a gravar pra vocês. Filmando os bastidores pra vocês. Chegando aqui na Reine. Mais um dia abrindo aqui. Gente, a Paulista é vida. Bom dia. Paulista é vida. Eu não sei nem se eu posso filmar isso, gente. Então, ó. Segredo nosso. A gente entra pelo estoque aqui. E aí sobe a escada. Pra conseguir acessar a loja. Porque a gente tá vindo com a loja fechada, né? Então, tem que fazer esse procedimentinho aí. E a gente tá com o pé ainda debilitado. Pra quem acompanha aqui no YouTube sabe o que aconteceu. E é isso. Agora vamos abrir a porta juntas. Toda vez que eu venho eu faço essa entradinha aqui no Instagram. Abrindo a porta da Reine. Sejam bem-vindas. Não, gente. Eu não tava gravando, eu acho. Eu não acredito nisso. Eu tô aqui um tempão falando sozinha. Esse conjunto. Aqui fez o maior sucesso. Lá no Instagram o pessoal amou. Ele é novo. Esse corset aqui. A coisa mais linda da vida. Vou gravar ele. Ele é chiquérrimo. Inclusive, eu acho que eu vou pegar pra mim. Porque ele é maravilhoso. Eu não sei se gravou. Eu mostrei a parte de moto pra ela. Mas eu acho que não foi. Gente, eu amo. A parte de brilhante da Reine. Olha esse brinco. Que poder. Coisa mais linda da vida. Esse conjuntinho de coração fez o maior sucesso no Instagram. E vai sair pra vocês aqui no YouTube também. Quer dizer, já saiu. Quando esse vídeo sair, já vai ter saído pra vocês. Olha essa camisa. Não, eu vou precisar gravar ela. Afe Maria. Coisa mais linda. Amei. Vamos ver se tem mais novidades por aqui. Porque eu vim essa semana. Hoje eu tô vindo só pra gravar uns vídeos diferentes. Aí eu quero focar. Olha esse macacão. Que chique. Eu quero focar realmente só em peças muito maravilhosas pra gravar. Pra não ficar com muito conteúdo sobrando, sabe? Aí acaba, tipo, defasando. Ou às vezes não tem mais o link quando eu vou postar. Enfim. Eu acho que por aqui acabaram as novidades. Ah, eu quero gravar muito aquela camisa de brilho que eu não gravei. Não deu tempo de gravar da outra vez. Essa camisa aqui também tá chiquérrima. Toda acetinada. Mas enfim. Agora eu foco. Vou pegar as pecinhas que eu quero gravar. Consegui pegar aqui looks para trabalho. Separei várias coisas legais. Shorts elegantes na reina. Eu quero muito gravar. Posso mostrar pra vocês também. E moda praia. Porque eu tô super animada pra gravar moda praia, né? Eu amo e tem muita coisa linda. Tava gravando um vídeo pro Instagram. E vou aproveitar já pra poder mostrar pra vocês. Esse macacão maravilhoso que chegou aqui na reina. Eu já tenho um nessa cor. Mas assim, um ele tá folgado em mim. E dois, ele... Como é que eu posso dizer? Ele não é igual a esse aqui que é o wide leg. Ele é tipo mais presinho, sabe? Tipo um jogger. Nossa, eu amei esse macacão. Ele vestiu muito bem. Tem esses recortes aqui do lado que eu achei super diferente. Mais estiloso, sabe? É nesse tom assim mais escuro do jeans. Nossa, eu achei assim a coisa mais linda da vida. Eu tô usando o PP. Eu pegaria até um P pra ficar mais soltinho. Mas o PP também ficou muito bom. Não sei se estão conseguindo ver com toda luz. Mas, nossa gente, que macacão incrível. Estou apaixonada. E obviamente eu vou deixar o link dele pra vocês. No primeiro comentário fixado, tá? E na descrição do vídeo também. A gente tá sempre com o cupom ativo na reina. Que é cupom GILNOAPP. Dando 100% de desconto. Sem valor mínimo. Aproveitem porque é sem valor mínimo. De qualquer coisa que vocês comprem. Vocês conseguem o desconto. Então, lindíssimo. Ele tá de R$259,90. Vai ficar R$240 e pouco com o meu cupom. Aproveitem. Vamos pro próximo, né? Vou experimentar agora a moda praia. Pra vocês aproveitarem comigo. Sei que vocês amam. Eu também amo a moda praia aqui da reina. Eles são sensacionais nisso. E vamos começar, né? Mudamos a programação. E ao invés de botar a moda praia agora. Eu resolvi colocar looks pra trabalho. E depois eu volto para a moda praia. Então, aguardem que vai ter. Eu prometo. Mas vamos pra esse macacão. Que chegou aqui na Paulista. Coleção nova. É um verde musgo, sabe? E ele tem um toque bem acetinado. Não acetinado. Que eu achei. Aveludado. Da própria viscose mesmo. Nossa, eu achei sensacional. Achei chiquérrimo. Esse cinto aqui dele. Maravilhoso. Dourado. Não tem como tirar, tá? É preso. Eu peguei tamanho P. Achei que ficou maravilhoso. Tem um decote em V aqui. Que valoriza o colo. Mas ele não aparece nada. Só se abrir. Então, é bem... Como o tecido é bem, assim, estruturado. Mais grossinho. Não vai sair do lugar. Vou mostrar atrás pra vocês. Vestiu muito bem. Em relação a comprimento. Ele é mais curtinho. Tá vendo? Mas eu tenho um 1,70. E eu gostei do comprimento dele, assim. Não achei feio, não. Achei bem bonito, inclusive. Achei muito chique. Eu amo verde. Acho que verde combina comigo. Agora vamos para essa bolsa. Deixa eu filmar aqui. Que é maravilhosa. Achei essa bolsa tão chique, gente. Ela é lançamento na reina. Eu amo essa mistura de cores. Parece até quando é rachuela. Maravilhosa. E nos pés eu estou com essa sandalinha. Que é lançamento. Todo em ráfia. Tem esse saltinho aqui em ráfia. Tá vendo? Super chique. E a transparência aqui continua muito em alta. Eu achei que calça muito bem. Tá R$159,90. E ficou assim. Esse lookinho eu amei. Maravilhoso. Mio de 10. Amei. Próximo look. Eu preciso falar alguma coisa pra vocês, gente. Do que é esse look maravilhoso. Chiquérrimo. Que eu montei para o trabalho. Primeiro com essa camisa com gola boneca. Que é a coisa mais linda do mundo. Tem o detalhe nos botões. Parece uma pérolazinha. Sabe? Uma madre pérola. É a coisa mais linda, gente. Olha. Eu amo essa golinha. Eu acho muito fofo. Romântico e ao mesmo tempo chique, sabe? Nossa. Eu amo. Essa calça é a estrela desse look. É uma calça cenoura chiquérrimo de alfaiataria. Então assim, ó. Pra vocês terem uma ótima opção. Tem esses detalhes no botão dourado. Que eu achei que ficou mais chique a calça. Mesmo ela já tendo esse corte maravilhoso. Tem umas preguinhas aqui. Bem característico da alfaiataria mesmo. Que alfaiataria não é tecido, tá, gente? É o corte da peça. É. A calça eu peguei tamanho 36. Ela é R$179,90. A camisa. Deixa eu ver se eu acho o preço pra vocês. Ela tá R$199,90. Eu peguei tamanho P. O look ficou assim. Um espetáculo. A coisa é divina. Sério. Eu estou chocada ainda com esse look. Peguei essa bolsinha. Que também é novidade. Eu amo bolsinha em nó. Eu acho que fica super interessante. Deixa de ser uma bolsa básica. Pra ser uma bolsa mais moderna. Ela tá R$139,90. O material dela é esse aqui. Tem os detalhes dourados. Mas o que eu mais amei foi essa novidade. Que é esse saltinho aqui da Renner. Que eu achei a coisa mais linda da vida, gente. Ele é muito lindo. E super confortável. Porque o saltinho dele é bem pequenininho. Tá vendo? Ele tá sem preço. Mas eu vou deixar o link aqui. No primeiro comentário fixado. Ou no... Na descrição. E ficou assim. Deixa eu ver se eu espero. Vocês conseguem ver melhor. Hoje o vlog tá assim. Bem papo de amiga mesmo. Ai, é pra vocês verem o look todo. Amei. Próximo look é com esse corset maravilhoso. Gente, ele já vai comigo. Porque sério. Ele é perfeito. Que perfeição é essa? Ele veste muito bem. É chiquérrimo. Tem um leãozinho que imita o símbolo da Versace. Eu já amei. Eu achei muito chique esse corset. É assim, coisa de outro mundo. Coloquei com essa calça toda em alfaietaria também da Renner. Com essa abertura maior, sabe? Ela é mais pantalona. Ela abre mais no final. E por isso eu achei que ficou incrível com o corset. Achei que ficou um look assim maravilhoso. Muito chique. A calça eu peguei tamanho 38. Ficou meio folgada. Deveria ser 36 e tá R$199,90. Olha como ela é, gente. Perfeito. Olha atrás. Tem bolso. E o corset tem um zíper do lado. Mas eu achei a forma pequena. Se eu não me engano, eu peguei tamanho P. Isso mesmo. E tá, tipo assim, sou sufocada aqui. Ele tá R$219,90. Pegaria tamanho M. Olha como eu tô. Então peguem um tamanho maior. Mas ele é perfeito, gente. Olha cada centavo esse corset. Coloquei com aquela mesma sandália que eu tava antes. E a bolsa, aquela primeira do primeiro look. Olha isso. A visão geral aqui. Quantos milhões na conta? Perfeito. Como eu sei que vocês amam, vamos para a moda praia. Lembrando que eu não mostro a parte de baixo porque eu tenho vergonha. Então eu mostro a parte de cima e a saída de praia. A parte de cima desse biquíni, maravilhosa. Tem esses detalhezinhos em pedra. Essa corzinha bege. Eu não consegui falar a preço pra vocês dele agora. Mas eu vou deixar o link. Peguei essa saída que eu achei, assim, sensacional. Agora ela é bem curtinha. Eu usaria com um shortinho por baixo, jeans. E aí a saída por cima. Ela tá aberta porque eu tô mostrando, obviamente, o biquíni pra vocês. Mas eu usaria ela fechadinha, sabe? Como se fosse um kimono. Toda fechadinha. Fica bem chique. Deixa eu ver se eu acho o preço dela pra mostrar aqui pra vocês. Ela tá de R$169,90. Eu peguei tamanho M. Eu acho que eu pegaria até tamanho G. Mas ela fica basicamente assim. Botei aquela rasteirinha dourada que a gente ama, que funciona com tudo. Agora, um minuto de silêncio para essa bolsa que combina demais com essa saída de praia. E ela tem uma lagosta, gente. Apenas uma lagosta. Ela é perfeita. Eu só não tô achando ela por preço aqui. Mas sério, linda. Combina super com o look. Ai, eu amei. Eu já amei. Super iria, assim, pra praia. Então, primeiro look da moda praia aprovado. Eu vou usar a bolsa de lagosta em todas. Porque ela é perfeita, tá? Já avisando. Mas eu vou deixar o link pra vocês. Gente, eu amei esse biquíni. Só tinha tamanho M. Eu tenho seios pequenos. Então, ficou bem assim, grandinho pra mim. Mas eu dei... Apertei bastante atrás pra poder conseguir ficar mais certinho, né? Eu uso P, normalmente, de biquíni. E tá R$89,90. Apertei tamanho M. Seria ideal P. Porque eu não tenho petitos. Mas achei a estampa maravilhosa. Gente, que estampa linda é essa, cara? Aí coloquei com essa saída. Que também tem essa mesma estampa. Tipo um vesti. Combinando com o biquíni. E tem uma cadeira de praia. Porque não tô dando pra ver. Mas tem uma cadeira de praia na saída, gente. A calcinha desse tchal é bem... Achei bem pequenininha. E mais azadeu. Até porque eu não gosto de mostrar. Acho, tipo, demais. Mas ela é bem bonita. Eu vou deixar o link pra vocês também do conjunto. Coloquei com a mesma rasteirinha. Então, a rasteirinha e a bolsa vai ser a mesma pra todos os looks de moda praia. Agora vamos para o próximo. Amei. Vamos para o último lookinho moda praia. Então, tá aqui. Maravilhoso. A saída só tinha tamanho GG. E confesso que eu amei ela ser maiorzona assim. Porque ela ficou comprida em mim. Tipo assim, comprida, mas mais comprida. E aí dá pra usar ela só como saída mesmo. Tem essa manga aqui, bufante. Eu achei chique no nível. E é toda em linho. Gente, essa saída é chiquerno. Tá 189,90. Achei que ia ser mais cara. O biquíni que eu peguei tem esses detalhes de recorte. É a calcinha de lacinho, tá? Pra quem perguntar. E eu amo esses biquínis da Rene. Acho que eles vestem muito bem nos seios. Até parece que eu tenho diferente do outro, por exemplo. Então, achei maravilhoso. Achei que vestiu muito bem. Coloquei com a mesma sandalinha. E a mesma bolsinha de lagosta. Que vocês não aguentam mais. Mas, é isso. Eu amei as saídas. A Rene é rosa demais. A moda praia. Eu gosto de todas que eles lançam. E vou deixar o link de tudo pra vocês. Tanto da saída, quanto do biquíni. A parte de cima e a parte de baixo. Vamos encerrar agora. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E quem chegou até o final, comenta assim. Giovana faz mais moda praia. É isso. Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.